Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Quando eu entro em casa, tudo está tão triste Sem sabor dos beijos e abraços seus Me deito sem sono, vou tentar dormir Com a sua falta, pouco a pouco morro aqui E quando amanhece, chega mais um dia De esperar a noite pra tentar rever você Quantas emoções você me deu Durante o tempo que eu te amei Ao perder o seu contato, venho aqui no bar do ponto Fica tarde, eu não te encontro Encho a cara e fico tonto Sem te ver mais uma vez Quantas emoções você me deu Durante o seu contato, venho aqui no bar do ponto Fica tarde, eu não te encontro Encho a cara e fico tonto Sem te ver mais uma vez E aí E aí E aí E aí E aí Amém.